Fala galera, beleza? Bom demais? De volta o nosso quadrinho MD3, depois de muito tempo sem gravar, a gente vai estar voltando com ele aqui E é claro que se vocês gostarem, deixa aí no comentário, eu vou fazer a segunda parte do jogo de luto que vocês escolherem também aí nos comentários, beleza? Então já deixa aquele likezinho, curte o vídeo, dá aquela compartilhada que ajuda bastante e bora lá então Lembrando que eu vou fazer alguns cortes aqui, tá? Pra não ficar, vocês ficarem esperando aí, entendeu? Pra ficar bem dinâmico o negócio aqui, então fluir bem rápido aí, tranquilo? Até mesmo porque hoje, como eu tô voltando com o quadro, eu estou fazendo Street Fight 4, na verdade Ultra Street Fight 4, beleza? Próxima vai ser vocês que escolhem aí, tranquilo? Então deixa o likezinho e bora lá então Lembrando que cada derrota, eu tenho que tomar uma dose de Tukito, uma dose de Pingita, velho Então, isso aí Lembrando, regras Eu posso jogar com a mesma pessoa novamente só se eu perder pra ela Porque se eu perder pra ela, significa que eu joguei pior do que ela, eu tenho direito a uma revanche Se eu ganhar, principalmente se eu ganhar muito fácil Eu não posso jogar com a pessoa de novo, porque eu vou fechar a MD3 rapidinho E tipo, vai ser um meio de bular Opa, o cara foi muito fácil, eu vou jogar com ele de novo e ganho, pronto, fecha a MD3 Não, se eu ganhar do cara muito fácil, eu não posso jogar com ele mais, beleza? Eu tenho que jogar com outro pra me correr o risco de pegar um cara melhor do que eu Se eu jogar e perder, aí eu posso voltar e jogar com o cara, beleza? Então, bora lá Então, achamos aqui um cara Na verdade, eu queria assá-lo, porque tava difícil Achar o oponente, então eu criei uma E o cara entrou Boa sorte pra mim, vamos lá Eu vou começar com tudo Gailo, cara O primeiro personagem que eu joguei Quando eu joguei Street Fight Na verdade, o primeiro, acho que Street Fight pra todo mundo foi Ryu, né? Mas eu falo como secundário, assim, que a gente pegou pra fazer uma tentativa Mas, depois eu peguei e mudei aí Enfim, parece que eu joguei bastante de Gailo Caraca, o cara tem 7.600 Ah, tá entoiando pra pinga aqui já Vamos ver aqui, cara O cara vai jogar totalmente na defensiva O Gailo é bem... Caraca, essas travadinhas não tá ajudando não, meu irmão Desvilei dinheiro Boa 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 Ai, cara Errei o pilão fraco, mano Eu deveria ter catado Vira ali, cara Ele vira esse jogo se eu deixar, tá? Boa Uh, primeiro Walden É nice Zangão Vamos lá Muito cedo pra comemorar Ai não, cara Beleza, pelo menos ele não conseguiu me punir Opa, que isso, Rafa O cara agora vai jogar totalmente na defensiva Nossa, minera pra mim ter pego Oita, que isso, Rafa Pera, eu tô dando a bunda aqui, cara Ah, que isso, doente Nice Nice Cola no pincarinho, né, PD Caraca Aia, mano Que, putz, faltou isso aqui, velho Isso aqui pra matar o cara O tapa não pega no cu do cara, mano Porra Oita Ele já fragou Que eu tô Se eu não acertar esse range aqui, meu irmão Ota Tá foda Tá foda Ai, cara Esse controle de distância do Gailo, mano Ah Isso aí, Rafa Olha, velho Tá de brincadeira, cara Pera Nossa senhora Ai, ai Vamos voltar Não tem jeito, fazer o que, né Puts, caramba Zanguer Que o cara O cara lindo Lerdo Grande Fácil de acertar Mas para de chorar Isso não vai dar boa, não, mano Tô vendo que isso não vai dar boa, cara Tem que pagar, né Acho que agora Na próxima eu jogo melhor Vamos lá, então Já vou voltar na luta aqui Para vocês não terem que esperar 1x0 Para o outro cara Achamos outro cara aqui O machucador BR Eu não guardei o nome do outro cara Eu não sei se é ele Mas enfim Vamos lá O que veio, veio Beleza Eu vou pegar outro personagem Beleza Nossa Sagat contra Bison Cara, isso vai dar um fight, mano Ainda bem que eu não fui de Zangief Porque Bison é muito counter de Zangief, cara Sagat Dá o sim É muito foda, cara Sagat, Dá o sim E Akuma O cara é rank B Vamos lá Bati, mas eu Abri as pernas Aí não resolveu, né Bica na boca Bica na boca Cara, até agora eu estou indo muito bem Vamos colar nele Ah, essa droga Ai, cara Eita, porra Boa Ah, cara Não Como assim, mano Vai, vai, vai Boa Uh 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 Um cara joga, mano S.P.A O que é isso, Rafa? Estou apertando os botões tudo errado, amigo Ah, boa Boa Jogou muito bem, cara Agora Oh, oh, oh Oh, 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 oh Estou muito doido Cata, caraca O cara teve as manhas, hein Ota Olha Uta Ah, cara Ah, galera Isso não era ultra Filho da puta Ai, caralho Oh, parece que errou no ultra, PD Retardado mental Oh Quer dar o cu De graça, caralho Luta na mão, mano Putz Putz Isso aí, ó É burro mesmo Tem que tomar no cu Tem que tomar no cu Cara cagado Nossa, velho Nossa, velho Ah, aí não Pô, trocou de lado Peraí, calma aí Porra, velho Luta na mão, cara Nossa Nossa, linda Caralho 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 Galera, essa aqui vai ser por conta Essa é por conta Olha, até perguntou Pô, carrega o arreio pra ir Aí, rapaz Tá dizendo que Olha, velho Tem tempo aí, ó Tô tremendo, velho Tremendo, meu irmão O cara me deu sufoco, velho Bom, achando o outro ponente aí Beleza Não posso ir mais com esse Porque eu ganhei Isso pode ser bom pra mim, rapaz Você vê que o cara foi Deu trabalho E Última luta agora Eu ganho Ou eu perco Ganhei na melhor de três Vamos lá, então Aquele cortezinho pra ficar dinâmico Eu criei a sala aqui Só que o cara me seguiu, velho Não teve jeito Então eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar com ele de novo Até mesmo porque ele joga muito bem Só que eu vou com outro personagem Eu vou mostrar pra vocês É o Gailon Beleza Até mesmo porque Tem tempo que eu tocasse No outro personagem Porra, agora seria boa E de Zeng F Eu gosto de jogar de Zeng F Contra Gai Mas enfim Bora lá então, hein Gailon vs Gai Esse cara joga bem Então vamos dar o desconto Beleza Até mesmo porque eu tomei, né Tem esse detalhe Tcharam 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 Eita Algo já rápido não está certo Ah tá Tá indo Tá indo Tá indo Achei que tinha dado algum problema Aqui só que não Cara É quase 10 mil De Gai Cara Eu já ouvi pra garrafa aqui Ele tá me subestimando muito Cara Isso tá sendo um erro dele Tá me subestimando bastante Nossa Calma aí, Rafa Calma aí, porra A arma Ele tá me subestimando bastante Deu pra ver que ele joga bem melhor que eu Só que Toma suadeira na mão, meu irmão Você louco Eu vou ter controle Figuezinha Vamos lá Beleza Isso aí Vale pra todo mundo Ai, mano Não faz isso, cara Hum, que delícia Vamos ver o que eu vou Eu não posso fazer nada Nossa Não posso deixar ele começar a me punir aqui Boa Boa Tô falando que ele tá me subestimando Tá me subestimando, querida Vai precisar de capela Seu, hein Opa Boa 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 Caraca Ai 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 Porra Ah Ah, mano Entreguei a luta Para o cara Fala sério Olha a suadeira Quanto tempo Quando joga esse jogo É hora de abrir a perna Beleza 3x1 Não teve jeito Putz, cara Tem que voltar a jogar jogo de luta Não tem jeito Tem que voltar mesmo É, não tem jeito Tem que pagar a prenda Pô O cara tem 10 mil Mas foi muito legal Só que eu tô tremendo muito Sabe Eu não tô me sentindo Isso é falta de Prática no jogo Olha aqui, velho Pelo amor de Deus O cara é bom, cara Olha lá O Rafael Pedel Frangote O cara é o campeão Mas eu contrai ele Foi 2x1 1x1 Empato Vocês viram Bom, galera É isso aí Então espero que vocês tenham gostado Puts, cara Rodou 3 doses Aqui nesse bagulho Na brincadeira Espero que vocês tenham gostado Deixe um comentário O que vocês acharam Escolha o próximo vídeo De jogo O próximo jogo de luta Aí nos comentários Beleza? Que eu estou trazendo Pra vocês Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Curto o vídeo Se inscreve Se não for inscrito Para receber os sinais Marcando o sininho Vem apertar aí Tranquilo? É nóis, galera Valendo lembrar aí Que eu estou fazendo live Na Twitch Beleza? Então me seguem No Twitch Que o link está aí Na descrição Beleza? Ou no meu canal secundário Porque eu estou temporariamente Com strike nesse Prestem muita atenção Na data que eu estou falando isso Porque você pode estar assistindo Esse vídeo Um ano depois que eu fiz Entendeu? E eu já ter saído do strike E estar podendo fazer live stream Normalmente Beleza? Então valeu, galera Muito obrigado Fique com Deus Fique com Deus Fique na paz E é nóis Até a próxima parte Se Deus quiser E depois vocês Valeu